Ah, gente, felizmente hoje não tem curso, porque hoje, no dia que eu tô gravando, é feriadão, tá, gente? Proclamação da República. Conhece esse feriado? Pois é, dia 15 de novembro de 2023. Eu sei que esse vídeo tá saindo aí lá pra... nem sei, eu nem sei se é mais abril, maio. Enfim, eu gravo, acho que já é maio já, né? Mas eu não sei também, porque passa a ser que eu engavete alguns vídeos. Ou então a Di, né? Porque, enfim, tem outras programações que podem entrar. Eu não sei, gente, mas vai, vai, vai entrar aí, em algum momento. Se esse vídeo não for descartado, entra. E é isso, gente, que vocês aí possam aproveitar o feriado atrasado de vocês. Fiquem com Deus, um beijo, amo vocês, e não percam os vídeos vlogs que saem aqui no canal, que são incríveis, tá, gente? Eu produzo com muito carinho, me dedico com muito carinho, porque eu gosto muito de produzir esse conteúdo pra vocês, né? Então é que eu faço até uns meio aleatórios de vez em quando, só pra vocês assistirem, né? Gostar, olha o quanto fazendo isso, fazendo aquilo. Tem música que eu gravo também que eu não posto, que eu acho que eu me espanho demais, mas enfim. Tchau, gente, valeu! Mesmo não sendo mais... quer dizer, eu tô gravando no feriado, né? Mas quando for ao ar, provavelmente se for ao ar, né, Tocano? Possa ser que não seja... provavelmente não é mais o feriado. Mas enfim, feriado pra vocês! Bom feriado! Aproveite o seu dia 15 de novembro atrasado! Ainda bem que hoje não tem aula! É raro não cair feriado, né, gente? Na quarta-feira, sempre cai na quinta, uai! Oh! Hoje é quarta-feira, hoje não tem curso, eu vou curtir! Uh! Eu vou curtir! Uh! Eu vou curtir! Ai, meu Deus! Ó, biso novo! E é isso! E aí, Yoshi! E aí, ô!